Oração poderosa pela renovação da mente Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Hoje vamos nos unir em uma oração poderosa pela mente Guiada pelo Espírito Santo e com a certeza de que Deus ouve e responde as nossas preces Antes de começarmos gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja enviar mais conteúdos inspiradores como este Por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês Vamos iniciar esta oração com um versículo da Palavra de Deus Que diz em Romanos 12, 2 E não vos conformis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Com nossos corações e mentes especiais para o Senhor, vamos orar juntos Queridos irmãos e irmãs, hoje quero falar com vocês sobre algo muito importante A batalha que enfrentamos em nossas mentes Todos nós, em algum momento, lutaremos contra pensamentos de medo, ansiedade, dúvida e até mesmo depressão É nesses momentos que precisamos lembrar que Deus está conosco E Ele nos dá a força para vencer essas batalhas A mente é um campo de batalha E é ali que o inimigo muitas vezes tenta nos derrubar Mas nós servimos a um Deus que é maior do que qualquer pensamento negativo Em Filipenses 4, 8 A Palavra nos ensina a focar nossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro Quando colocamos nossos pensamentos em Cristo, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento Hoje, vamos orar juntos Pedindo a Deus que renove nossas mentes Que nos dê a capacidade de enxergar a vida sob sua perspectiva E que nos fortaleça para resistir a qualquer ataque do inimigo Vamos clamar por uma transformação completa Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas Senhor Deus Todo-Poderoso, nos reunimos hoje em Teu nome Para buscar Tua presença e pedir a Tua intervenção divina em nossas vidas Pai, reconhecemos que nossas mentes são um campo de batalha Onde enfrentamos pensamentos de ansiedade, medo e insegurança Mas também sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza Um socorro bem presente nas tribulações Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo renove nossas mentes Que possamos, a cada dia, ser transformados pela renovação da nossa mente Conforme a Tua Palavra nos instrui Ajuda-nos a focar nossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro Tudo o que é nobre Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama E em tudo o que é excelente e digno de louvor Pai, pedimos que quebres toda a cadeia mental que nos aprisiona Que todo pensamento negativo, toda dúvida, todo medo seja banido em nome de Jesus Enche nossas mentes com a Tua paz Que excede todo entendimento E nos ajude a confiar plenamente em Ti Sabendo que Tu cuidas de nós E tens planos de paz E não de mal para nos dar um futuro e uma esperança Senhor, oramos por aqueles que estão enfrentando doenças mentais Como depressão, ansiedade e outras condições que afetam Suas mentes Traz cura, Senhor Restaura Suas mentes e Seus corações Que eles sintam o Teu amor A Tua presença e o Teu poder curador em Suas vidas Pai, ajuda-nos a sermos instrumentos da Tua paz e amor Levando esperança àqueles que precisam Que possamos ser testemunhas vivas da Tua graça e misericórdia Que cada palavra que sai de nossas bocas Seja para edificar, encorajar e consolar Que possamos ser luz neste mundo Refletindo o Teu amor e a Tua verdade Senhor, fortalece-nos para resistirmos às tentações e aos ataques do inimigo Que possamos usar a armadura de Deus Para proteger nossas mentes e nossos corações Dá-nos sabedoria para discernir a Tua vontade E coragem para segui-la Mesmo quando for difícil Que possamos viver de maneira que Te agrade Honrando-te em tudo o que fazemos Pai, Te agradecemos por ouvir nossas orações E por estar sempre ao nosso lado Te agradecemos pela transformação Que estás operando em nossas mentes e em nossas vidas Que possamos sempre buscar a Tua face E confiar em Tua fidelidade Em nome de Jesus Oramos Amém Em meio a esses relatos quero fazer um convite especial Deixe a sua resposta nos comentários Quer aceitar Jesus como o único e eterno Salvador? Se disser sim, prepare-se Pois as mais de oito mil promessas que Ele tem para você Estão prestes a se cumprir Vou deixar nos comentários fixados uma playlist Para aumentar ainda mais a sua fé Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão E se você gostou deste vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva Ativar o sininho e deixar o seu like Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal Onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento Sobre essas questões tão relevantes e complexas Onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos Onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos E se você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos